Agora aqui no centro de São Vicente Por isso, Xandão, revolve a cultura do povo daqui Por isso, Xandão, revolve a cultura do povo daqui O povo mais novo que ele Está na feira de São Vicente É Xandão É bom É bom Opa, Vicente Que milagre o senhor por aqui É, eu sempre estou na feira né Nunca mais tinha ali visto Pois é Mas nós estamos aí né Estamos Na hora Nós estamos por aí na feira Já foi na feira do boi? Já Não tem nada não Não tem nada não Aqui é o frigorífico, como é o nome do carro? Ronaldo Aqui é o Alberto Alberto? É Alberto aqui O Ronaldo não veio, não foi do peixe? Não, vem não Não, vem não Um beijo e está ali E está ali E está ali E do centro Teve também do burral do gado Nem que não tenha gado, mas Quase E de qualquer forma tem Mas tem gato Sem nenhuma perreira aqui ó Está vendo? Está com medo? Liao Que posta os raios do sol do amanhã Na praia peserta do mar da beleza Precisa Pai Homem intenções numa única lista Me aproximando do seu corpo atletico Ao pedir esses sorvetes com você Vamo pra tocá-la sem ser massagista Ela aos se dar conta da minha malícia De maneira irônica e muito sensual Me diz se eu sou linda por ser natural E amor eu só faço com quem faz carícia Olha aqui, banca de verdura Eu peguei na deixa das palavras dela Prometi fazê-la feliz e afim Ela achou tão bom que me fiz Eu também chai e a me descer Eu não adoro a minha escada Oi Eu queria muito e ela muito mais Sou de igualdades na sessão de beijos Nunca mais a vi Ela fez mistério Onde é a solução O Raimundo Fogão aqui Mais uma banca de verdura aqui Tem três Essas três Se mantém aqui Olha o melão, Vicente O melojo está bom, ouvi O melojo é daqueles E é? E qual deles? Porque tem várias experiências Esse é daqueles do cara fazer café com ele Então o bicho está meio preto, né? É que dá para fazer café Hehehe 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 Ei, para não matar a sede E engolir com a boca Hehehe Pegar alguma coisa Beleza 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 Pode comprar o melão que está aprovado, viu? Pode comprar o melão que está aprovado, viu? Pode comprar o melão que está aprovado, viu? Dá para comer até a casca? Até a casca, viu? Tá criando o bichinho, né? Dois melões aqui, né? Oi? Quatro pretas de doce É isso? Dois melões? Dois melões Quatro pretas de doce Dois melões Dois melões Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Seus olhos falam mais que a sua boca Minha visão louca se viu Dois melões Ao que se sabe a sua voz Arruda Cede o mais que a fruta que destrói Viu Me projetou a sua anatomia Está no comércio também Estou tentando vender Estou tentando vender Estão tentando vender Estão aqui tentando vender Está tentando vender tomate Tentando vender tomate Mais de dois quilos por cinco Olha Mais de dois quilos por cinco reais Na qualidade Mais de dois quilos Tomate de primeira qualidade Olha aí, produzido no ejector Produzido no ejector No ejector Está aqui, olha Olha aqui E aqui é a banca de roupa, né? De roupa e de doce também Está bem misturado Olha aqui Nós temos o doce Olha Doce de goiaba Doce de mamã Doce de leite E aqui, olha E aqui, olha Eita Eita Bom dia Vou tirar uma foto bem decente aqui, olha Ah, mas assim mesmo. Quando chover, melhora. Ai, como é gostoso o machixe dela, porque machixe só pede se for rapado, mas por novinho de desesperado, porque machixe só pede se for rapado, se for novinho de desesperado. Olha a Lieta onde está lá, com frio danado. Lieta! Olha a Lieta lá. Olha aqui, passando. Alô Lieta, compareça aqui a Telpe. Atenção Lieta, compareça aqui na Telpe. Olha a figura aqui, gente. Só na boa aí, né? Só olhando a natureza. É que acabou. Acabou essa hora. Aqui não tem jeito. Vai não. É a seca, né? É, e mesmo tempo assim. Aqui não tem banca, aqui não tem nada. O que é que o povo vem ver aqui? Só comprar um banca. É tudo passando direto para Itapetinhos. É, tem que ter dinheiro. Quando a gente vem, é encontrando o povo vindo para lá. É, é desse jeito. Quem é para pagar energia, eu paguei. Aqui não paguei energia, não. Energia, o cara paga de casa hoje. É tudo lá, meu filho. Aqui a única coisa que eu pago aqui é a internet. Olha, mas hoje a gente dá para pagar de casa mesmo, a luz. É, meu irmão não é o sobrinho. O Antônio não paga, ele paga pelo celular. Pronto, a pessoa paga sim. Mas todo mundo não paga. Mas tá bom, parece que eu vou ter que botar aqui um comércio só para receber a luz. Não era, mas não tem jeito não. Aqui não tem jeito. Isso é emprego, rapaz. Olha, gente, meninada por aí. Abra um comércio, rapaz, para pagar a luz. Para pagar a luz, ó. Arruma um convênio aí. Eu paguei a internet, porque eu abri a internet. Eu não sei nem nunca. Peça aí uma contribuição a cada pagante. Para não ter que ir tapetinho. Dois reais de cada pessoa. Que é melhor do que o cabir lá. Aí você recebe aí. Tem zona rural, tem tudo, né? Mas aqui não tem hora que entrar rápido. Pois é. Mas o povo de casa tá precisando fazer o dever de casa. Porque se eles não vêm para a feira, vão-se embora para outra. Então a feira se acaba. Se nem os de casa dão valor. Então eu quero que os de fora venham e dê valor. É. O povo não compra. E tem... Eu fiz uma pesquisa lá no passado. Com licença. Que era exatamente para retomar a feira daqui. Que é preciso fazer uma pesquisa para poder fazer a feira. Para fazer avaliação, planejamento, né? Da feira. E... Um dos problemas que a gente encontrou foi esse. Um comerciante dizia que o povo daqui só compra aqui quando é fiado. Um comerciante dizia. Um comerciante dizia. E o povo dizia. Eu só compro se eu tiver o dinheiro. O povo daqui daí disse. O povo daqui não compra aqui. Compra fora. Só compra fofiado. O povo diz. Um comerciante daqui vende a gente e é como se estivesse fazendo um favor. E além disso vende caro, né? Então esse era o embate que tinha para se enfrentar na feira. Mas... Tem que olhar não. Aí... Isso tinha que ter conversado com as pessoas. Convencer as pessoas a comprar na feira de São Vicente. Aí a feira se ativava o comércio, né? Que mesmo não compra na terça, mas pode comprar outro dia, né? É, sim. Mas pior que no outro dia vai-se embora para outro canto. Aí... É complicado. O que vai? Para receber tem que ir para São José. Nem está pertinho a gente tem que ir. Aí o povo vai para São José receber. Aí vai deixar de comprar lá para vir, pagando transporte de novo. Aí compra logo lá. É outra coisa que para receber... Se a gente pagar, começar a usar a mídia... Toda casa, o menino tem um mó de celular e sabe fazer as coisas. Dá para comprar as coisas de casa sem ir no banco. É. A maioria das coisas que compra em casa só não é verdura assim. É. Mesmo ainda recebe um pix. Ali, ó. É. Então a gente não precisa ir para o banco atrás de dinheiro. O dinheiro é virtual hoje. E vai ficar mais ainda, né? Então a gente vai ter que se acostumar a comprar de casa. Então não precisa ir para... Para determinado lugar, para ir receber esse dinheiro, gastar, perder o dia, gastar dinheiro para ir. Não precisa ir. Mas em casa tem gente que sabe. Todo menino... Isso rola um celular hoje, de para cima e para baixo. Quando não é filho, é neto. É bisneto. Tudo isso sabe. Quer dizer, está faltando... O negócio é a gente ir lá à missa. Vem, se Deus quiser. Eu só. Vim fazer o teste agora. As coisas aqui são muito difíceis aqui em São José. Mas nós precisamos ajeitar. Porque eles têm que tomar um roteiro. A gente não mora aqui. Quem mora aqui precisa garantir que o lugar funcione. Porque se não funciona, é ruim para nós tudinho. É sim. Não é? Valeu gente? Não vai naquela missa de Inácio. Você não viu mais desse lado aqui. Porque a internet não só dava até lá. Eu fui lá de Dimas. E o menino disse... Como ele foi para mim?